Os deputados membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente realizaram uma primeira reunião nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Durante a instalação, comandada pelo deputado Júlio Garcia, foram eleitos para presidente o deputado Marquito e o deputado Fabiano da Luz como vice-presidente. Também integram a Comissão de Turismo e Meio Ambiente os deputados Carlos Humberto, Ivan Nats, Volney Weber e Lucas Neves. O deputado Marquito tem trabalho histórico ligado ao meio ambiente quando foi vereador em Florianópolis. É uma comissão de profunda importância para o Estado de Santa Catarina, um Estado que tem uma diversidade ambiental, regional e social, que tem um potencial enorme para a atividade do turismo, mas especialmente um Estado que tem uma amplitude nas questões ambientais. Nós temos dilemas muito sérios em relação, por exemplo, ao saneamento básico aqui no Estado, com baixo índice de cobertura de atendimento em saneamento básico. A gente tem aí, historicamente, aos verões, o aumento do índice de áreas que perdem a vulnerabilidade, especialmente no litoral centro-norte e norte. A gente tem aí um potencial enorme desse Estado com mais de 10 unidades de conservação de proteção integral que precisam ser atendidas. Nós temos um Instituto de Meio Ambiente que precisa ter um fortalecimento e um apoio intenso dessa Casa para que as políticas ambientais sejam estabelecidas. E eu tenho histórico na atuação ambiental, me reconheço como ambientalista e tenho certeza que a Assembleia Legislativa ganha bastante com essa composição da presidência, mas especialmente o povo catarinense, que precisa criar e estabelecer normativas, regras, políticas públicas que tenham proteção ambiental, tenham o turismo como uma atividade econômica importante, mas também tenham um ambiente que é único no nosso Estado, que precisa ser protegido, cuidado e olhado para as futuras gerações.